Bom, vocês estão tendo dificuldades, a gente vai ver agora nesse vídeo como que vocês fazem para trocar o curso no Duolingo. Como vocês podem ver, aqui eu estou no meu curso de inglês, a partir da língua português. Aí tem o espaço das tarefas, eu consegui fazer. Você vai clicar no ícone da bandeira, vai clicar em adicionar novo curso. E vai falar, eu falo inglês. Aí vai aparecer os cursos de inglês, você vai clicar no curso de português e vai colocar mudar de curso. Aí já aparece o meu curso de português, já está pronto, algumas bolinhas e as línguas que eu faço a partir do inglês. Né, francês, espanhol, italiano, alemão, sueco e irlandês. E português. As bolinhas estão douradas, mas ali, ó, as tarefas que eu pedi para a gente na tarefa do reverse, do língua reverso, não está pronta. Está aparecendo. Do in fifteen days, significa, é para entregar até daqui a quinze dias. Aí você me pergunta, ah, Júnior, mas está tudo dourado ali do lado, por que está mandando você entregar? Porque eu fiz ficar dourado antes de eu criar as tarefas. Então, você vai ter que pegar e fazer o reforço, para poder validar. Depois que você fizer isso, você pode clicar, ah, você vai, você vai, ó, achei um erro. Clique no seu link, entre em configurações, que é settings, ou em inglês, eu brinco no settings. Para você se inscrever a partir do Duolingo, você vai clicar em Progress Sharing. Whose classroom are you joining? Whose é a pergunta que fala de quem? Então, a aula de quem que você está entrando? Você vai digitar o meu e-mail, robsonmajr.com, que o Duolingo vai te mostrar quais são as minhas turmas. Você vai se matricular na Reverse Femais T1 e T2. Clica Join Classroom. Eu já estou nessa turma, então não apareceu a janelinha, mas geralmente aparece a janelinha. E você permite que o Robson acompanhe seu progresso? Então, você fala sim. E aí, você é o seu tutor, você vai estar na minha turma. Bom, é isso. Bom Duolingo para vocês.